Amigo, eu tô te falando, esse negócio de Netflix não leva a nada. Vou te mostrar aqui o que é um programa de verdade, qualidade máxima. Se liga só. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um Dia do Lixo. Amigos, Dia do Lixo muitíssimo especial hoje. Dia do Lixo no melhor estilo Brasil. Amigos, eu tô muito empolgado pra esse Dia do Lixo. Pra matar aquela saudade do melhor do Brasa. Sou eterno aqui nessa em Brasília. Se liga só na seleção que nós temos aqui na nossa frente. Começando aqui pela seção dos salgados, nós temos aqui torcida o salgadinho da família brasileira. Olha só. No sabor churrasco, cebola, bacon e costelinha com limão. No caso tem o limão, então saúde. É verdade. Pra seção dos doces, nós temos aqui o melhor de todos, bis. Uma seleção de bolacha recheada aqui com passatempo. E aqui nós temos a batalha entre os dois melhores sabores de bono, morango e doce de leite. Deixa aí nos comentários qual que é o seu favorito. Galera, aqui nos Estados Unidos não manja o que é bom de verdade. Falando em não manja o que é bom de verdade, nós temos aqui sonho de valsa e ouro branco. Outra disputa popular aí que eu quero saber qual que vocês preferem. Temos aqui uma boa e velha cocada. Espero que mais boa do que velha. Eu honestamente não sei como falar o nome desse rolê. Eu já falei Lola, Lola, Lolo. Que loucura. Eu não sei vocês, mas eu amo aqui a situação do dadinho. E eu não sei porque, mas eu senti vontade de pegar a balinha aqui, o set belo. Claro que pra fechar bem aqui a refeição, a gente tinha que fazer aqui a situação dos brigadeiros. Americano não manja o rolê do brigadeiro aqui. Quando a bateria do C7 veio pra cá, inclusive a gente fez um workshop de brigadeiro pra galera. Se amarraram. Amigos, o refresco de escolha é uma situação aqui de abacaxi com coco. Excelente como sempre. Bom, amigos, sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso querido dia do lixo versão brasa. Com um rolezinho que faz muito tempo que eu quero comer, que é bis. Amigos, um brinde é isso. A única parte um tanto quanto irritante aqui do bis é ter que lidar com a embalagem. Eu tiro o estampo e sobra um pedacinho aqui. Dias de luta, dias de glória. Vamos lá, Lola. Eu honestamente não conheço ser humano que come só um bis. Primeiro, eu acho que não tem muita graça. Sei lá, ele é tão pequenininho. Me conta aí se você tem esse autocontrole todo pra comer um bis só. Jamais saberemos. Amigos, dá uma olhada aqui no brigadeiro caseiro feito pelo Felipe. Empolgadíssimo pra isso aqui. Então vamos. Sensacional o brigadeiro, mas agora eu tô curioso pra disputa das bolachas aqui. E agora vamos jogar a polêmica no ar. É biscoito ou bolacha? Por enquanto a gente tá atacando só a seleção aqui dos doces. Então eu acho que chegou a hora de ativar a torcida aqui. Tu não garrafa a seleção não, desgraça! Ah, tu corta o cabelo! Pois é. Amigos, começando com a bolinha aqui de bacon. Cheiro sensacional. Veremos o gosto. Próximo aqui no shape de pastelzinho nós temos a de sabor churrasco. Muito boa, inclusive achei um pastelaço aqui. Excelente. Vamos ver qual que é a situação aqui da costelinha com limão. Eu não consigo sentir o cheiro de costelinha com limão aqui. Isso tem cara de problema seu. Curioso. É bem bom, mas eu não consigo mesmo sentir gosto de costelinha com limão. Eu, na real, nunca vi ninguém comer costelinha com limão. Já vi gente comer salame com limão. Salaminho? Costelinha não. O último salgadinho pra experimentar aqui é o de cebola. É bom comer esse daqui antes do rolê. Só não esquece de levar o chiclete junto. Ou esquece, sei lá. Pensando melhor, esquece o chiclete sim. Esse sabor aqui é muito melhor de ficar na boca. A galera vai se amarrar. Eu acho que não tem melhor salgadinho de boteco do que torcida. Eu consigo sentir a vibe da galera aqui ao redor. Só tomando uma beirinha e curtindo. Bora! Toma uma! Saudades. A situação do passatempo aqui não é a mesma sem os bichinhos desenhados, né? Se eu vim ver uma cara... Nostalgia pura. Continuemos. Eu lembrava de bônus ser maior. Eu não sei se é porque eu comia bastante quando eu não era criança. Não sei porque ela parece pequenininha aqui. Eu não sei se vocês concordam ou não. Mas tá bonzão. Acabou aqui o nosso refresco. Mas ainda bem que a gente tem aqui a situação do backup. Vai, Brasil! Segundo tempo. Amigos, chegou a hora da nossa próxima disputa aqui. Sonho de valsa contra Ouro Branco. Eu tenho que conversar que apesar de amar os dois, eu sempre fui um pouco mais time sonho de valsa. Veremos se é algum do... Nada mudou. Falando em nada mudou, vamos ver aqui a situação do Dadinho. Um dos meus favoritos aqui de infância. Saudades, amigo. Dadinho maravilhoso. Vamos ver a situação do dois que eu não sei pronunciar o nome. Ele é bem puxa-puxa no sentido que você tem que mastigar ele pra sempre pra acabar. Chola mais. Que loucura. Bem louco. Agora o jeito é seguir na torcida aqui e ver o que acontece. Amigos, o nosso refresco acabou. E eu não tenho mais backup aqui. Então eu vou ter que acabar a refeição aqui porque se você sabe, torciram nos salgadinhos mais salgados do Brasil. Salgadíssimo. Não vai rolar desse ano seco. Mas pra concluir bem aí a primeira refeição, vamos de sete belo. Interessante. Bom, amigos, mas é isso. Agora o plano é tentar passar um bom tempo aqui tentando tirar essa sete belo do meio dos meus dentes. Dia bom. E a gente se fala na próxima refeição. Maravilha, amigos. Estamos de volta pro nosso café da tarde. E na boa, literalmente, tô me sentindo na casa da minha avó. Porque dá uma olhada na seleção que nós temos aqui na nossa mesa. Pãozinho de queijo recém saído do forno. Olha só. Se tem o pão de queijo tem que ter aqui também pra acompanhar o pão de mel. Coisa boa demais. Eu lembro claramente quando eu era criança de ir na casa da minha avó e comer um pão de mel que era um tamanho gigantesco. Com açúcar em cima. Saudades. Pra acompanhar aqui o pão de queijo nós temos aqui doce de leite. Um tablete gigantesco. E a nossa boa e velha goiabada. Se é um dia do lixo brasileiro, não podia faltar aqui a nossa querida paçoca. Então nós temos aqui as rolinhas. Amigos, como é café da tarde, nós temos aqui o nosso querido café. Maravilha. Mas a gente não pode esquecer aqui do nosso suco de caju. Só faltou o guaraná. Melhor abrir isso aqui. Na boa, se existe coisa mais maravilhosa e perfeita do que doce de leite, eu desconheço. E aparentemente a goiabada já vem em saquinhos individuais. Aqui porção pro pão de queijo. Acredito que sim. Façamos um. Amigos, com o nosso pão de queijo com doce de leite e goiabada nós damos início. E é a nossa segunda refeição. Um brinde a isso. Essa combinação é boa demais, olha só. E como goiabada é uma fruta saúde. Vamos dali. Deixa aí nos comentários o que você curte colocar no pão de queijo. Eu acho que goiabada vai muito bem. Mas eu acho que o doce de leite, o requeijão e outros elementos da natureza também vão bem. Um brinde a vocês, meus amigos de Minas Gerais. Agora a gente partir aqui pro pão de mel. Pão de mel. Para, ser idiota! Sim. Eu acho que pão de mel é clássico. Casa da avó, né? E casa da avó é só coisa boa. Vamos dar em Brasil. Brasil. O pão de mel com o café aqui tem uma combinação perfeita. Boatos que o café, ele potencializa o gosto de qualquer rolê que você colocar. Boatos. Acredite no que eu tô falando, eu fiz as minhas pesquisas. Não acredite, a fonte da pesquisa é essa daqui. Pois é. Vamos dali. Bom, amigos, chegou a hora de ativar aqui a situação da paçoca. Faz muito tempo que eu não como paçoca. Porque apesar daqui nos Estados Unidos a gente tem a situação da pasta de mandorinha e tudo mais. Paçoca é made in brasa. Gol do Brasil. 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 Bom, veja bem como o meu cérebro aqui funciona. Pão com pasta de amendoim e gelé é o clássico lanchinho americano. Então, seria o correspondente brasa que o pão de queijo com goiabada e paçoca? Não. Veremos. O aspecto visual aqui é um tanto quanto interessante. Então, vai. Olha, não é por nada não, mas... Como é que tá teu estômago? Não é por nada não, porque eu acabei de dar uma gofada. Excelente combinação. Dá-lhe paçoca. Tá chegando aquele finzinho do suco de caju aqui que só tem açúcar. Continuemos. Maravilha, amigos. Mais uma refeição concluída. Calma, se você tá pensando na situação aqui do doce de leite da goiabada, eu prometi que eu ia guardar um pouco, porque afinal não é fácil a gente achar isso daqui. E se você tá se perguntando onde que eu achei essas iguarias brasileiras aqui nos Estados Unidos, assista os meus vlogs que você vai descobrir. Eu não sou obrigado. Sim. Bom, amigos, mas é isso. Eu vou limpar aqui a mesa do café. E pra honrar aqui o café da tarde, eu acho que eu vou tirar um cochilo, dois ou três. E falo com vocês na nossa última refeição. Amigos, até mais tarde. Maravilha, amigos. Última refeição do dia servida. E dá uma olhada nessa iguaria servida somente no Brasil, o nosso queridíssimo pudim. Veja bem como a mente do seu amigo aqui funciona. Eu pensei, esse dia não vai ter donuts, porque donuts é uma comida tradicional daqui, não no Brasil. Pois bem, qual que seria a comida brasileira mais próxima no donut? Exatamente. O nosso bom e velho pudim. Então o formato dele aqui com o formato de donut. E amigos, pra acompanhar aqui nós somos salgados, nós temos arroz com batata palha. Eu sei o que você pode estar pensando. Felipe, não é melhor arroz com feijão ou algo assim? Veja bem, esse é o dia do lixo do Felipe. E o Felipe come arroz com feijão no dia normal dele. E por mais que seja uma comida made em brasa tradicional, arroz com feijão é puro hashtag saúde e bem-estar. Então ao meu ver, a evolução ou a regressão pro dia do lixo, a versão dele aqui é o arroz com batata palha. Nada a ver. Pois é. Veja bem, foi um dia longo. Não interessa. Amigos, nós temos aqui a situação do beba mais água. Necessário. E sem mais delongas com o nosso arroz com batata palha, que nós vamos dar início à última refeição do dia do lixo. Amigos, um brinde a isso. Então, eu sei que é chocante, mas eles não manjam aqui da situação da batata palha. Eu acho que o mais próximo seria eles comerem, sei lá, arroz com Pringles. Que merda. Coisa boa. Amigos, acho que chegou a hora da gente partir aqui o pudim. Olha só. Excelente. Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem, mas dá uma olhada, ele tá muito sensível. É muita emoção. Vamos dali. Eu acho que eu mencionei no desafio das 10 mil calorias saudáveis que o meu estilo de arroz que eu gosto é o arroz aqui, unidos venceremos. Quanto mais papa, melhor. Eu apoio esse time. Então, em toda a minha empolgação aqui pelo consumo do alimento, eu acabei esquecendo os outros negros. Os outros negros. Os outros negros. Utensílios domésticos. No caso, a faca pra empurrar aqui o arroz. A situação tá feia aqui, viu? Vai na mão mesmo. Vou precisar apelar aqui pra arma secreta. O refresco de limão. Já que o rolê é nostalgia, vê se você lembra desse rolê aqui. A, B, C, D. Sim. Bom, amigos. Última colherada aqui do rolê. Foi uma honra jogar ao lado de vocês hoje no time Brasil. Estão pra cima deles. Meus amigos, que dia bom. Tenho que confessar que a nostalgia bateu forte. Emocionei mara aqui. Bom, amigos. Mas é isso. Com essa refeição, a gente conclui o dia do lixo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Compartilha como vai ser relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau.